E que uma lei civil não pode, tem que preceder uma lei legal, ou seja, um marco legal. Penal, aliás, desculpa. Então eu queria ver nos especialistas na área de direito se existe esse recurso. A gente tem que lançar a mão de todos os recursos. Esse poderia ser um, se de fato há essa condição de se questionar a votação do 84 antes da votação do marco civil. Então isso poderia ser um recurso formal, regimental, legal, que poderia nos ajudar nisso. Que a gente tem que lançar a mão de todos os meios, porque eu não tenho muita segurança nessa base não, viu, Sérgio?